Observa, olha para os lados, vê a posição de toda a linha de defesa do Boca, mas ele está olhando a bola e não pode ser assim. Paulo Roberto vai para a cobrança. Muito próxima. E é um muro, né? Para cinco homens na barreira. O Júnior não teve moral de botar a barreira mais para trás. O Roberto bateu na bola, vai para trás e é gol! É gol! Gol! Gol do Cruzeiro! É o que dá a linha boa para o Paulão. Paulo Roberto aos 14 minutos no segundo tempo. Bateu na trave, bateu no chão. Quando o Montão já foi lá dentro, olha o replay. Mesmo com a barreira próxima. Um do ângulo esquerdo. O Montão já foi lá, bateu na trave. É ferro, bateu no chão lá dentro.